Mais um grave acidente de trânsito foi registrado aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Desta vez o fato aconteceu aqui na Avenida São Paulo, no bairro Beira Rio. De acordo com as informações, um adolescente que seguia em uma motocicleta aqui pela Avenida São Paulo, sentido ao bairro Boa Esperança, nesse ponto aqui, ele acabou perdendo o controle da moto, da direção da moto, e acabou batendo aqui nesse meio fio aqui, ele subiu, bateu no muro ali, onde estava quebrado, os construtores aqui acabaram reformando aqui normalmente a mureta aqui, depois dele bater na mureta, ele acabou voando por cima desse canteiro aqui e trombando numa lixeira, que hoje já não tem mais aqui, mas nas imagens das câmeras de segurança que há aqui na residência, ficou registrado todo o acidente. O que aconteceu realmente nesse acidente, aonde deixou esse jovem, esse adolescente de 17 anos, gravemente ferido. Mediante a situação, foi acionado o corpo de bombeiros, eles estiveram aqui, encaminharam o adolescente para a unidade de pronto atendimento à UPA, e posteriormente, devido à gravidade do acidente, ele foi encaminhado para um hospital no município de Cacoal. Agora, a perícia que vai dizer realmente as causas do acidente, o que aconteceu, o que fez com que o adolescente perdesse o controle da moto e viesse bater no meio fio e depois aqui nesse canteiro, em frente a essa residência, na Avenida São Paulo. Ele chegou ainda conversando, conversando com a equipe, respondeu todas as perguntas da equipe, aí depois fizeram o raio-x, viu que ele poderia estar um trauma craniando, e foi encaminhado para Cacoal, com toda a equipe, equipe de enfermeiro, técnico de enfermagem, motorista, essa situação, e foi para a faliação acontecer e provavelmente passar para o neurologista. Aí como nós não temos as informações do destino final dos pacientes que vão para o Euro, aí eu não sei o que aconteceu, só sei que ele saiu daqui e foi encaminhado para lá para fazer atendimento com o neurologista. A suspeita de traumatismo crâniano? É, a suspeita de traumatismo crâniano a princípio.